meus queridos queridas eu acho que vocês devem estar provavelmente pensando assim o Becker ficou maluco de vez né porque o bicho tem um canal tecnologia e tá com azeite gente tem um azeite aqui na mesa temos um produto de limpeza de carro escrito em japonês uma Power Bank temos um livro aqui da Marvel Olha só do Hulk ai caiu o celular da Legion meu Deus do céu calma deixa eu ver se tá tudo bem tá vivo então temos aqui ó livro da Marvel temos aqui um Legion temos um ROG fone 5 temos uma Ana Maria de chocolate para nós Ana Maria Olha só a gente temos um Goku Becker que que é isso você ficou doido de vez por qual que é o rolê é o seguinte gente eu vou mostrar para vocês hoje o poder do Google Lens o Google Lens é um aplicativo que provavelmente você tem no seu celular porque ele é disponível para a maioria dos celulares que utilizam o sistema Android e é um aplicativo super legal que utiliza a sua câmera e a inteligência artificial do Google e o banco de dados gigantesco do Google para fazer um monte de coisa vocês vão ver aqui dá para fazer tradução dá para identificar produto dá para identificar é um negócio de louco dá até para ler código de barra então vou mostrar aqui na prática para vocês e é por isso que eu peguei um monte de produto diferente para vocês verem ele funcionando em situações variadas tá bom antes da gente começar o vídeo de camarota para você economizar em qualquer produto que você for comprar na internet link na descrição do btec paga menos para o Android e também para o Google Chrome Firefox e ópera você pode usar no seu computador e no seu smartphone e já sai economizando tem mais de 100 mil pessoas já utilizando então aproveita e instala aí o link tá na descrição beleza galera vamos lá seguinte como é que você utiliza o seu o seu Google Lens primeira coisa vai depender do modelo do seu celular eu tô aqui com o Motorola Edge Plus então se eu entrar na aqui na câmera ele já tem tá vendo esse ícone ó é esse íconezinho aqui que aparece isso aqui é o Google Lens se eu clicar aqui ele ele abre o Google Lens eu posso também fazer pelo Ok Google então posso falar Ok Google e aí eu vou pegar aqui ó e vou jogar para cima né o Ok Google e ele tem um Google Lens aqui também gente o atalho para vocês então basicamente isso você vai abrir o Google Lens ele já tá integrado provavelmente no seu celular e aí o que que eu faço com isso Becker você tem várias opções no Google Lens primeiramente de colocar a mão aqui para não ficar identificando você tem o modo de pesquisa dever de casa é um modo para você mirar uma pergunta e ele traz respostas em relação a isso aí se tivesse isso na nossa época que a gente estudava em galera temos a parte de compras temos a parte até de lugares aqui ó que você pode apontar e ele identifica o lugar que você tá mostrando tá bom até jantar tem se você quiser apontar ali para o restaurante mas eu quero primeiramente mostrar o modo de tradução tem texto e tem traduzir o traduzir é muito legal gente dá pra até usar o modo offline ó se você quiser mas agora a gente vai fazer por isso que eu tô com um produto em japonês aqui se liga só você tem um produto para limpar carro escrito aqui em japonês se eu pegar o Google Lens e colocar aqui ó ele já traduziu tá vendo ele tá com detecção automática então ele mesmo vai ler a língua que você tá mostrando aqui ó e vai traduzir para você a remoção forte de manchas se eu colocar aqui no cantinho se liga só ela já traduziu a remoção eficiente como almofada o resultado especial usa almofada de fibra de loop tem algumas coisas que não ficam sem por cento né porque são coisas da língua mas de qualquer forma já incrível ele consegue ler e traduzir aqui em tempo real às vezes ele perde um pouco mas de forma geral ele funciona bem olha só que legal e ele os quadras bolinhas ali ele traduziu também tá vendo aqui ó mancha de água filtro de óleo isso é muito legal se eu vou virar aqui vidro refresh partículas a brasil então ele já tá traduzindo em tempo real isso aqui é japonês se você quiser pegar a língua inglesa não tem problema você vai vir aqui ó que eu abriu o livro da Marvel aqui para vocês verem think small ó vou colocar aqui tem esse pequeno os super-heróis podem vir em tamanhos pequenos é muito bom poder socar um vilão vestir um traje de batalha tá vendo ele já traduziu o texto vou colocar esse outro aqui ó Fast Facts Fatos Rápidos e ele já tá traduzindo para você e você pode lendo aqui em tempo real conforme você quiser tá em inglês e ele já traduz para o português você pode escolher a língua se você quiser também eu quero que ele traduza para o espanhol do português para o espanhol você escolhe isso aqui é detecção automática então você imagina só se você tá sei lá viajando no Japão você tá no metrô do Japão você pode colocar aqui apontar para a plaquinha no metrô e ele vai traduzir e te ajudar você em uma viagem por exemplo né ele não é um tradutor de voz a Google tem isso mas aqui é um tradutor de texto eu quando fui para Taiwan confesso que não usei o Google Lens deveria ter lembrado dele mas já fica a dica aí para vocês agora outra coisa que dá para você ver como falei aqui embaixo você tem vários pontos então você tem pesquisa e compras vou colocar em pesquisa e eu vou apontar aqui para o Legion da Lenovo que é um smartphone aperta o botão de busca e ele identificou gente ele mostra aqui para mim ó que eu vou criar um Lenovo Legion tá vendo aí ele já procura até a parte de compras e tudo mais se eu vier aqui para compras ó vamos vir compras vou apontar aqui de novo tira uma foto do produto ou código de barras então vou tirar foto do produto no caso e ele já identificou ele mostra já as imagens semelhantes se tivesse ele encontrar resultado de compra ele mostra vou mostrar aqui no ROG Phone 5 tá vou dar pesquisa aqui porque que eu peguei o ROG Phone 5 que ele acabou de ser lançado e tem pouca informação dele na internet ainda mas o interessante é que ele encontra já ele sabe que é um ROG Phone ó e ele já mostrou no primeiro resultado ROG Phone 5 preview tá vendo ele já identificou que era o 5 ele mostra alguns resultados às vezes de 3 mas a maioria tudo resultado 5 gente então é impressionante como ele consegue ler bem os produtos outra coisa interessante código de barra quer ver uma parte aqui de compras olha ele pede para você também tirar foto do código de barra se você quiser então eu posso vir aqui no produto vou já identificou tirei a foto e ele já viu que é um produto de limpeza de carro e já mostra aqui para mim ó nas lojas que você pode comprar os preços aqui os links do Google para você comprar então ele também tem esse outro ponto você tá com o produto na mão você quer saber você pode ver pelo código de barras além disso ele tem identificação daí na pesquisa de vários tipos de produtos diferentes como falei para vocês eu vou colocar aqui ó na pesquisa de novo vou tirar foto a foto dessa planta aqui e ele vai mostrar para mim até o tipo da planta que é ó é uma Echeveria eu nem sabia gente mas essa planta é falsa tá ela não é de verdade mas ele já identificou qual que era o tipo de planta então se você tá também curioso em saber coisas da natureza você pode pesquisar azeite vamos lá para o azeite estamos aqui com azeitinho ó tirei foto já encontrou azeite aí ó Pietro com coricele ó já tem os resultados você pode também buscar como compra né se você quiser e assim por diante gente gente então por isso que eu peguei aqui a Ana Maria o Goku o Goku é um produtinho curioso ó e vamos ver é um é um Pop Funko esse aqui né então vou colocar compras como o Pop Funko ele tem vários parecidos vamos tirar uma foto dele olha encontrou não de cara o Goku mas logo abaixo ele já identificou que era um Goku tá vendo ó e mostrou vários outros de Pop Funko parecidos se eu clicar aqui ó em mais resultados ele vai mostrar a lá ó ele já mostra para compra não era esse modelo exatamente mas a gente já a gente já encontrou ele aqui ó então é uma coisa muito louca gente você tá na casa seu amigo nossa cara que Power Bank essa aqui liga aqui o Google Lens pegou selecionou Google Lens pode até por pesquisa se quiser ó não precisa nem por compra botou pesquisa aqui pá já era ele vai achar aqui para você ó então galera o interessante disso é que isso aqui é uma ferramenta poderosa de busca que usa a sua câmera você pode tirar fotos de um local que você tá e ele dá às vezes a rua qual que é a localização próxima qual que é o prédio então é muito interessante que você pode usar em viagem você pode usar no supermercado você pode usar no outro país que você tá e um produto curioso e quer salvar aquilo dá para você fazer muita coisa esse é um serviço grátis é um aplicativo você não paga nada mais ele já está integrado na câmera da maioria dos celulares da Google chama Google Lens tá bom então se você sabia dessa dessas funcionalidades comente aqui embaixo se você já usou em alguma situação diferente que te ajudou muito comente aqui também para ajudar a galera a ter ideias da onde ela pode usar o Google Lens mas eu acho que você já perceberam que dá para usar para um monte de coisa seja para viagem seja para compra seja para pesquisa de trabalho de escola como tem a parte aqui de dever de casa aí é só você usar de acordo com a sua necessidade beleza se vocês curtem vídeo assim deixa o like ativo Sininho para receber as notificações comenta aí se você curtiu se você quer mais dicas nesse nesse sentido e a gente se vê nos próximos vídeos tá bom galera eu sou o Becker valeu e tchau tchau